Muito grande, entrando na atmosfera da terra, deste planeta que o Senhor fez para nós morarmos aqui, até que Ele nos leve para a sua glória, o planeta Deus fez para nós morarmos aqui. E esse ser entrava, quando Ele rompe, quando Ele entra na atmosfera da terra, o Senhor me fez meus ouvidos captarem três grandes explosões, num teto superior, no momento em que Ele adentrava a atmosfera da terra. E deixa eu te dar uma notícia boa, Ele não foi para a Europa, Oceania, Ásia maior, menor, Ele não foi. Ei, você sabe para onde foi que aquele personagem veio? Ele veio para o Brasil. Eu quero te dar essa notícia, que olha para cá, eu tenho quase 60 anos, eu não preciso inventar nada, não. Eu não sou curandeiro, não sou adivinho. Eu estou falando aquilo que Deus me mostra, porque quem me conhece nesse país e fora desse país, sabe que quando o Senhor me mostra alguma coisa, eu só falo embasado naquilo que Deus coloca no meu coração. Eu não sou criança, eu não sou criança, e aquele personagem desceu e está sobre o teto de Brasília. Ele está em cima, num teto, no céu, no teto espiritual de Brasília. E deixa eu te dar uma notícia aqui, deixa eu me ajeitar aqui, porque eu vou contar e falar hoje muita coisa aqui. Quero dizer para você, que fica esfregando a mão daquele ar de sarcasmo, de sadismo. Torcendo para que as coisas virem uma bola de neve. Deixa eu dizer bem claro para você, aquele personagem poderoso. E pelo que eu entendi, nenhum ser daquele, angelical, nenhum deles ainda tinha pisado, ainda não tinha entrado nessa atmosfera. Ele foi enviado do trono, do Todo-Poderoso. Ele desceu para cá, para a nossa atmosfera. E ele está sobre o teto de Brasília. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vai começar a ser acionado mecanismos espirituais que vão se refletir nos ninhos de Satanás na Terra. O Senhor é arrancar máscaras. Deixa eu dizer para ti, vai ser momento que o Senhor vai arrancar máscaras. O Senhor vai criar uma situação. Esse personagem que o Senhor enviou para cá. Esse anjo poderoso, esse ser grandioso que chegou sobre o teto do Brasil. Bem, eu quero dizer para você, que se julga uma grande organização. O Senhor vai criar. O Senhor vai fazer confundir no meio de vocês. Vai começar a se degladear. A pobredão que muitos criaram e se geraram dentro dela contra este país. Contra o povo brasileiro. O teu mal vai cair sobre a tua cabeça. Aqui se cumpre literalmente o que o Senhor mostrou para o profeta Amadias. No versículo 15. Porque o Senhor, o dia do Senhor, está prestes a vir sobre todas as nações da Terra. Assim como tu fez, assim se fará contigo. Ei, deixa eu dizer isso aqui bem claro. Porque o dia do Senhor, o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações da Terra. Assim como tu fez, assim se fará contigo. O teu mal feito cairá sobre a tua cabeça. Eu quero falar isso para ti, porque Deus não vai deixar de graça. Cada percepção. Cada mentira. Cada coisa que está sendo feita, montada, articulada nos bastidores para assombrar a nação. Você liga a TV. Você fica em pânico. Porque tem uma turma que quer o desespero. Quer te manter causurado dentro da tua casa. Quer te manter num cativeiro. Dentro da tua casa, confinado dentro da tua casa. Te assombrando. Ei, deixa eu dizer para ti. Os que confiam no Senhor, são comparados ao monte Sinão, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então eu quero falar uma coisa para você. Aquele personagem que ele vai começar a agir. Aquele ser poderoso. Aquele anjo dos quais eu ainda não tinha visto. Ainda não tinha, tinha uma visão de uma envergadura tão grande. Quando ele entrou na atmosfera da terra. Então eu quero falar aqui para ti uma coisa. Minha irmã, meu irmão. Fique tranquilo. Fique em paz. Tranquilo. Fique em paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por acaso você viu em algum lugar. Dessa palavra, Deus desamparar seu povo. Ao que foi que tu já leu que Deus desamparou o povo dele. Se o próprio filho de Deus, que se é aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Alegre teu coração. Agradece a Deus. Porque na tua casa, a presença de Deus está. Alegre teu coração, mamãe, vovó de ti. Você, meu amigo, pastor, evangelista, diálogo, presbítero, auxiliar. Você, meu irmão, missionária, pastora, aonde quer que você esteja. O Senhor é contigo. A mão do Senhor está estendida sobre ti. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Alegre teu coração, amor e sem valor. Amém.